Fala pessoal, beleza? Tudo certo? Vou falar um pouquinho em relação a manutenção do carro Precisei trocar dois pneus aí no carro Vou mostrar aí pra vocês qual marca de pneu eu utilizei Porque, nossa, pneu é o seguinte Tem muito modelo, tem muito modelo aí Tem bastante formas aí de você estar comprando Ou já supermercado que também troca Tem autocentro, tem bastante variedade Até acho importante Vou verificar isso pra gente conseguir uns preços melhores aí Eu atualmente compro geralmente aí pelo site da Magazine Luiza Ou Mercado Livre No caso aí eu paguei no meu aí 315 reais Cara, eu tenho que ver até os valores ali bem certo Depois vou colocar até o print na tela aí Comprei a marca Kunvo No momento aí Tava uma boa opção ali Talvez não fosse o mais barato Barato a gente encontra aí de diversos preços Essa que é a realidade Mas tem que ver algo que... Segurança também, durabilidade Tem vários fatores aí em relação a pneu Eu esqueci, galera Eu deveria ter filmado Mas eu vou colocar até na tela aí Todo pneu Ele tem uns indicativos ali E desde economia Vários indicativos ali Que talvez é do ISO Algo assim Que, nossa, aquilo ali é... Você pode ver muito ali Pra... Qual você... Cai melhor pra você na realidade Qual... Ah, você dirige durante o dia Durante a noite Então tem vários fatores Pneu que aguentou legal Olha só 93 mil quilômetros rodado Pessoal Do... Bridgestone 93 mil quilômetros rodado Por isso que eu estou fazendo Até esse vídeo aí Uma boa quilometragem, né 93 mil É, os dois pneuzinhos aí Tá com a Jazz aqui também Pra cidade ainda dá pra rodar um pouquinho Mas já tá na hora de trocar Vou trocar Vou colocar mais dois E... O caso é o seguinte Você vê eles... Durabilidade excelente, né 93 mil Foi muito bem É uma quilometragem boa E assim a gente vai se virando aí Pneu Se for analisar Olha, até é bom sempre você guardar ali Tem que seja um pouquinho Pra você... De preferência não fazer parcelado Tentar ali ter uma grana Pra não ficar... Criar muita... Bola de neve, né Manutenção, combustível De preferência Conseguir trabalhar na vista melhor Mas é isso aí galera Um grande abraço